E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa videoaula vamos fazer aqui a sequência de atividades 2. Sequência de atividades 2 do caderno Aprender Sempre, volume 2. Aulas 1 e 2, identificando pontos notáveis de polígonos. O objetivo da aula é verificar a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo de 180 graus, calcular a medida de ângulos desconhecidos em triângulos usando o fato de que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus, calcular a medida de ângulos desconhecidos em quadriláteros usando o fato da soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero ser 360 graus. Então, é isso que a gente vai ver nessa videoaula. Se você está chegando pela primeira vez, já se inscreve no canal e ative as notificações, beleza? Caro estudante, esta atividade é para relembrarmos algumas características do triângulo. Se por acaso você esqueceu de algum deles, é muito importante que você converse com o professor e com o seu grupo de amigos. Sendo assim, dado o triângulo a seguir, responda os itens que seguem. Então, nós temos aqui a primeira pergunta. Quais são os vértices do triângulo? Vértice são estes pontos aqui. São estes pontos do triângulo. Então, os vértices deste triângulo vai ser o ponto H, o ponto G e o ponto I. Esses são os vértices do triângulo. Defina o significado do objeto matemático ângulo. Ângulo, a gente pode definir como sendo a região do plano delimitada por uma semirreta, aliás, duas semirretas. Estou usando este ângulo aqui como exemplo. Então, duas semirretas A e B. É o HA. Vou chamar aqui de O. Bom, vou utilizar aqui um desenho para te mostrar o que é o ângulo. Então, o ângulo é o seguinte, uma região do plano delimitada por duas semirretas com a mesma origem. No caso aqui, a origem é chamada de vértice. E aqui, as semirretas, duas semirretas com a mesma origem e essa região aqui que a gente chama de ângulo. Essa abertura aqui, toda essa região aqui dentro. Certo? Isso é o ângulo. Então, você pode colocar assim, região do plano delimitada por duas semirretas com a mesma origem. Então, junto com esta definição aqui, mais o desenho que eu fiz, dá para você saber o que é um ângulo. Quantos ângulos internos o triângulo possui? Ora, ângulos internos são os ângulos que estão dentro da figura. Então, nós temos uma, duas, três ângulos internos. Então, nós vamos colocar aqui três. A figura possui três ângulos. Qual é o valor da soma dos ângulos internos de um triângulo? O valor das somas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Podemos usar como exemplo esse da figura, que tem justamente 2 de 66 e 1 de 48 para demonstrar isso. Se a gente somar 66 graus com mais 66 graus com mais 48 graus, você vai ver que vai dar 180 graus. E isso para qualquer triângulo, tá? Qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos sempre vai ser 180 graus. Qual é o valor do ângulo oposto ao lado GH? Então, você volta lá para ver aqui o lado oposto ao lado GH. O GH está aqui. O lado oposto a ele, está lá do outro lado, é o 66. Então, resposta 66 graus é o ângulo H e G. Esse é o ângulo aí. E a medida desse ângulo, a gente escreve assim, ó. Mede do ângulo H e G é igual a 66 graus. A medida do ângulo θ, compreendido entre os segmentos CA e CB do triângulo ABC a seguir, é igual a... Então, vejam. Aqui, provavelmente, era para ser 60 graus redondo, tá? Mas como esse geogéber aqui, ele é meio complicado, pode ser que a pessoa não tenha conseguido colocar 60 graus aqui para ficar bonitinho, tá? Mas vamos fazer com esse valor mesmo, não tem problema. O importante é saber que a soma dos três tem que dar 180 graus, tá? Então, você tem lá o ângulo θ com mais o ângulo γ ali, ó, 60,95 graus, com mais o ângulo β de 90 graus. A soma deles tem que ser igual a 180 graus. Bom, passando tudo que é número para o outro lado, nós temos aqui o seguinte, ó. 160 com mais 90 vai dar 150,95. Então, nós temos aqui, ó, 180 graus menos 150,95 graus. Isso aí vai dar um valor de θ igual a 29,5, 29,05 graus, certo? A soma dos três tem que ser 180 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360 graus. Observe os pontos notáveis do quadrilátero abaixo e determine a medida do ângulo. Esse ângulo Δ está aqui no quadrilátero. Então, vamos ver aqui, ó. A soma, acabou de falar que é 360 graus, tá? Veja, se aqui nos vértices aqui da base tem 180 já, então, significa que esses dois aqui a soma tem que ser 180. Então, vamos usar essa informação para facilitar os cálculos aqui, ó. Então, nós temos Δ mais α, que é 77,47 graus, tem que ser igual a 180 graus. Portanto, nós teremos aí, ó, que o Δ vai ser igual a 180 graus menos 77,47 graus. Vou colocar aqui o resultado desse lado. O Δ vai ser igual a... Aqui falta 53, né, para dar um inteiro, 53. Então, 53 vai estar aqui, 53,53 vírgula. E aqui, 77 vai dar, falta 3, né? Vou colocar 2. Então, vai ficar 102. 102,53 graus. Tá? Vamos verificar essa conta aqui. 102,53 graus com mais 77,47 graus. 10 vai 1, 10 vai 1, 10 vai 1, 8, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Olha, isso aqui é... Estou somando, né? Não tem nada disso, não. Vírgula embaixo de vírgula, 180 graus. Beleza, é isso aí. Analise o triângulo AEB inscrito no quadrado ABCD e determine a medida dos ângulos gama e alfa. Tá aí. Bom, gama e alfa. Veja que esse... Eles se encontram aqui no ponto, que é exatamente o ponto do meio aqui, ó, do quadrado. Se você observar, ó, esse quadrado aqui está bem no meio, ó. São as diagonais. São as diagonais do nosso quadrado. Então, está bem no meio. Quer dizer o quê? Que esses dois lados, ó, são congruentes. Portanto, os ângulos da base são congruentes. E se nós temos ali 90 graus aqui nesse vértice, significa que os ângulos da base são iguais, né? Iguais a 45 graus. Mas a pergunta está na outra página, né? Então, se continuarmos com o prolongamento do segmento B até o vértice D e A até o vértice C, o quadrado seria dividido em quantos triângulos? Nós vimos aí que são quatro triângulos, né? Um, dois, três, quatro triângulos isósceles. Então, são quatro. Resposta, quatro. Qual a classificação do triângulo ABC de acordo com a medida dos lados? O triângulo ABC, ele é isósceles. Isósceles. Considerando o tipo de triângulo, o tipo dos triângulos... Aqui está errado, né? Considerando o tipo dos triângulos internos... Ah, sim, está certo. Considerando os tipos dos triângulos internos ao quadrado ABCD, a medida dos ângulos gama e alfa é 45 graus, conforme já havíamos dito antes. Com quatro triângulos iguais ao da figura, Gustavo montou um losango. A soma dos ângulos internos do losango de Gustavo é... Então, veja, esse ângulo aqui é esse daqui, 30 graus. Aqui do lado vai ter mais 30 graus, portanto, esse ângulo é de 60 graus. Esse ângulo aqui é o de 60 graus. Aqui do lado temos um outro ângulo de 60 graus, portanto, esse ângulo aqui é de 120 graus. Então, nós temos 120 e 60. São 2 de 120 mais 2 de 60, totalizando aí 360 graus. É a soma da medida dos ângulos 360 graus. Bom, com isso, finalizamos aí o primeiro capítulo do Aprender Sempre. Voltamos na próxima aula com as aulas 3 e 4, beleza? Deixe o seu joinha aí e se inscreve no canal. Até a próxima. Grande abraço. E aí, amigo, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe o seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan. Tá certo? Ajuda o pro. É nóis. Tamo junto. Até a próxima.